Seja bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 12 ao 33. Antes, porém, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like, fazer seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a Palavra de Deus possa sempre alcançar novos corações. O texto de hoje é uma provocação. Está disposto a perder a sua vida? Ah, essa pergunta não é simples de ser respondida, não. Mas a gente vai tentar compreender a luz aqui do Evangelho de João. O Evangelho de João relata para nós, no capítulo 20, que alguns gregos subiram para adorar ali na época da festa da Páscoa. E que, ao verem o Felipe, expressaram para Felipe o seu desejo de ver Jesus. Felipe, então, foi até o seu irmão André e ambos foram a Jesus falar para eles, Olha, Jesus, os gregos estão querendo te ver. E Jesus responde da seguinte maneira. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. A resposta de Jesus está falando ali da sua hora da cruz. A glorificação no Evangelho de João significa o ponto maior, o ápice da entrega de Jesus. Entrega oblativa, entrega de amor. Eu estou falando do que é o ápice, porque toda a vida de Jesus foi esse movimento de entrega. Aquilo que Jesus fez na cruz, ele fez a vida toda. Entregar-se por amor. Esse é o ensinamento que Jesus quer deixar para cada um de nós nesse texto. Guardar a vida é perder. Perder a vida é ganhar. A história do grão de trigo aqui, então, portanto, tem tudo a ver com Jesus. Jesus viveu a sua vida como um grão de trigo. E na cruz, quando ele entrega tudo por cada um de nós, veja, é uma vida oblativa, é um dom. Jesus faz da sua vida, então, uma oferta. E ele, ao ofertar-se, a vida ganha um novo sentido. E talvez seja aqui o propósito desse texto dentro da quaresma. A quaresma propõe para nós um itinerário de conversão. E o Evangelho de hoje nos convida a perder nossa vida, a reinventar a nossa vida. Não no sentido de que perder para ficarmos tristes. Não é essa a ideia. É perdermos para alcançar uma vida maior, uma vida superior. Mas que vida superior é essa? É deixarmos de lado aquela vida autocentrada em nós para vivemos uma vida na forma como o Evangelho pede. E a vida como o Evangelho pede é uma vida aberta, com um olhar atento, cuidadoso, às pessoas que sofrem uma vida oblativa. É fazer da nossa vida um verdadeiro dom para cada pessoa que nós encontrarmos na nossa história. Minha esposa gosta muito de falar, e ela fala isso com razão. Nos mínimos detalhes, nós fazemos da nossa vida uma vida oblativa. Então, aquele que se apega à sua vida, que não quer ter compromisso com os outros, aqueles que entendem que a sua vida é só aquela bolha, onde tudo funciona normalzinho, esse daí vai viver uma vida no sentido menor. Porque não alcançou aquela vida maior. Porque a vida maior é a vida que Jesus demonstra para nós. Uma vida pautada no amor ao próximo. Cair na terra, grão de trigo, morrer para viver, perder e ganhar, é a síntese do Evangelho. É a síntese de todo o ensinamento. E qual é o pano de fundo desse ensinamento? Amar a Deus é amar o próximo. A grande pergunta que nós podemos fazer, estamos de fato com o desejo de reventar a nossa vida? Queremos mesmo assumir compromisso com os outros, com uma sociedade nova, com uma sociedade mais justa? Queremos defender a vida dos outros também, de todos? Ou a gente ainda está naquela perspectiva de olharmos somente para o nosso quadrado? O Evangelho de hoje, então, nos convida a sairmos de uma vida atrofiada para vivemos uma aventura do amor, do doar-se ao outro, como Jesus se doou. Afinal de contas, diz a própria palavra de Deus, quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. E a cruz é esse desejo incansável de Deus, de amar o próximo até as últimas consequências. Afinal de contas, Jesus morreu por nós. Neste momento, então, eu convido você a olhar sinceramente para o seu coração e veja onde que existam as resistências que estão impedindo que você desate a vida de Deus que está em você. Olhe com sinceridade. Olhe profundamente. Esse é o tempo. Veja, a nossa meta é a Páscoa. E a Páscoa é a vida que vence a morte. E nós devemos vencer tudo aquilo que nos impede de vivermos essa vida na perspectiva de Jesus. Não tenha medo de perder. Porque esse perder não é perder, é ganhar. É ganhar um novo olhar para a vida. É ganhar novos amigos. É ganhar novos sentidos. Novos projetos. Novos acolhimentos. O Evangelho de hoje é um verdadeiro cutucão. Se nos domingos anteriores Jesus falou que o templo verdadeiro é Ele. Que o culto que Jesus espera de nós é um culto existencial. E hoje esse culto existencial esse novo santuário vai acontecer pelo modelo de vida nova. Cair na terra mas não morrer em vão. Morrer para produzir frutos. Perder para ganhar. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar. Me ajudar. Porque esse projeto é um desafio para todos nós. e que nós possamos de fato nos desinstalarmos de todas as falsas seguranças que nós construímos. Para entendermos concretamente que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida regada cultivada dinamizada pelo amor ao próximo. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Deus te abençoe.